A minha avó vai ensinar a fazer café. Todo mundo acostumado a comprar o café bonitinho, mas não sabe que trabalho que dá. Você não recebe fazer café? Não, né? Não. Então depois que a gente colhe o café do pé do café, o que a gente faz? O café para secar, depois ele seco, a gente estumba, tira a taça, depois torra ele, ou com açúcar ou sem açúcar, aí pisa bem para ficar bem fininho. Aí está feito o café. E demora bastante tempo para fazer isso na panela? Não. O café está andando seco, tanto faz. Ó, é isso. E aí como que tira a casca dele? Pisando, né? Pelo pilão, fica com chamba no pilão. Mas dá muito trabalho. Depois que passa ele da panela aqui, ele vai ficar assim. Pretinho, pretinho. Tem açúcar. Tem açúcar. Depois bate no liquidificador, vira o pó, só fazer o café. Forte que só o macho toma. Então está bom. E quanto tempo demora, avó? Ah, quem demora para dar nada, Ana? Eu tirei a cascadela todinha no fogo. Agora quando eu tiro a cascadela no pilão, é rapidinho. Faz a paciência, né? É. E barriga para esquentar, né? E eu ia tomar banho e cadê? Eu ia lavar meu cabelo. Não, não toma banho agora não. Fica pedida mesmo. Porque a fumaça, olha o fumaceiro que sobe. Gente. Por isso mesmo que eu não tomei banho. E o cheiro de café vai até na rua. Bom, então é isso aí. Então o café é assim que faz, para quem não conhece. E para quem gosta, que não é o meu caso. Então está bom. Obrigada, avó. De nada. Então vamos filmar agora. O café sendo moído. Nossa, o café é puro, né? Café é puro. Não é puro mesmo, minha. Fica nada. Não fica, é? Gente. Quem falou que não fica? Não pode bater aí. Eu vou passar aqui dentro dele. Vai dar trabalho, hein? Vai. Deixa eu ver. Se é café é mesmo. Deixa eu ver o café. Eu vou vir aqui de café. Que gostoso, hein? Que gostoso. Opa! Eita, a cozinha era boa é assim. Eu quero uma cozinha. Essa aí está molhada. Passa um café cá. Eita. 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 Pronto, tá feito o café. Muito bem. Eu não sei que graça vocês verem nisso, mas eu suporto café. Pra quem gosta, né? Isso aqui é um show. Não, mas o café nunca gostou. Não, mas eu não gosto de café nem moído, nem sem moer, nem de nada. Minha filha, não vai dar pra passar, não. Essa peneira. Tem que ser uma peneira do buraco grande, vó? É, né? Aquelas peneiras de peneira areia. Eita, pra quem tá fazendo aí, pega a peneira maior dos buracos que vocês tiverem aí. Não, não passa. Que o bicho é forte. Mas dá certo. Olha só. Devia cozinhar na água com um caroço e tudo. É isso aí. Então, minha vó vai terminar aqui, vai fazer um cafezinho. O povo aqui em casa. Vó não. Vó não. Rapidinho sai. Isso aí, galera. O que que será que ela vai peneirar o café? Isso aí é uma peneira? É, que eu cozei o café Ô louco, hein? O papai é nela Aí, aí peneira qualquer coisa Agora vai Essa peneira que a senhora usou pra tirar a casca do café, não é? Nossa, se eu tivesse vontade de tomar café, eu já tinha passado a vontade Tá vendo? Que delícia Mas o que dizem que fica melhor, fica Esse café é muito gostoso, né? Gostoso você vê, com açúcar Aí o que sobra de caroço, põe de novo no liquidador Põe de novo E bate Prontinho Obrigada de novo, vó De nada, meu bem Ai Tchau 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 Tchau